Aê Jô, aê mascote, meu corpo tá mexendo sozinho, ué Ô novinha, jogador que mete louco, nunca ficará na reserva Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comendo a ver, eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, já que não deu pra você Oi, eu te liguei, deve estar ocupadinho Ô tudo quebra, 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 vai Eu te liguei, deve estar ocupadinho Ô tudo bem, tá com outro contacinho Quem mandou você brincar Tu vai sentar em todo lugar Gostoso Quem mandou você brincar Então senta, vai Senta, senta Ai, que delícia Senta, 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 senta e representa Senta, delícia Se fizer meu tipo, eu pego mesmo Eu não tenho compromisso com ninguém Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comendo o prazer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Oi, eu te liguei, deve estar ocupadinho Ô tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Ô tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar Que eu vou sentar em todo lugar Quem mandou você brincar Então senta, vai Ô senta, ô senta Ô senta, ô senta Ô senta Ô senta, ô senta Ô senta, ô senta Ô senta Ô senta, senta, senta Sentando Ai, que gostoso isso aqui Oh, cameleira diferente Que te ilusão retrô Do jeito diferente É de cara nova, bebê De Oliveira Produção